Olá pessoal, a santa paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui pra orar um pouco com vocês, tá? Vocês aí da Rede Mundial de Rádio e Televisão, também das redes sociais, né? E do canal Apóstolo Valdemir Oficial no YouTube, que conta hoje com mais de 351 mil inscritos. Nós tivemos 6 mil inscritos só no último sábado, no último sábado, na concentração de Curitiba, tivemos cerca de 6 mil novos inscritos. E eu tô convocando a todos os nossos inscritos, os seguidores, não do Valdemir, mas do Senhor Jesus Cristo, do Deus vivo, pra se inscreverem e inscreverem os seus colegas, os seus amigos, né? Cada inscrito vai conseguir nos próximos dias, um a mais, tá bom? Nos próximos 10 dias, um a mais pelo menos, você tem 10 dias pra conseguir mais um inscrito aí. Pra que possam orar conosco e compartilhar os vídeos aqui, receber as mensagens, tá? Deixa eu falar um pouquinho aqui, antes de entrar na oração, das próximas concentrações, né? A nossa agenda. No dia 29, próximo, vamos estar em Brasília. Dia 29, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, às 10 da manhã, não é isso? 10 horas da manhã, no Nilson Nelson, em Brasília, neste próximo sábado, dia 29. E no dia 6 de agosto, dia 6 de agosto, estaremos em Belém do Pará, né? Aí já vai ser um domingo, né? Em Belém do Pará. E ali em Brasília, o bispo Ricardo de Holanda, pastora Karen, todos os bispos e pastores, pastores e missionárias, inclusive o Goiás, né? Os bispos ali de Goiás, bispo Diego Bônico, uma caravana gigantesca de mais de 100 ônibus partindo ali de Goiás. E a mesma coisa, quando a gente realizar em Goiás, Brasília vai estar presente também, em Tocantins. Então, Brasília, dia 29, às 10 da manhã, no Nilson Nelson. E também estaremos no dia 16, é isso, bispo? Dia 19, perdão. Do dia 6, aí tem um intervalo, é só o dia 19, a próxima, né? Dia 19, atenção, Rio Grande do Sul. Dia 19, no Parque do Gaúcho. Parque do Gaúcho. Uma multidão, estaremos ali orando, clamando também a Deus, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, daqui a pouco uma mensagem. Pai querido e maravilhoso Deus, nós entramos em oração na Tua presença agora, Pai. Tua palavra diz que se duas ou mais pessoas concordarem na terra seca de qualquer coisa, será concordada no céu. E hoje estamos em concordância aqui com muitas pessoas. Não só presente conosco aqui nesta sala, mas milhares, ou quem sabe milhões de pessoas do outro lado, concordando conosco. Algumas delas num presídio, numa penitenciária, numa cadeia pública. Outras num hospital, Pai, num leito de dor, de aflição, de angústia, de pensamentos que vêm torturando, que vêm torturando, perdão, torturando a alma dessa pessoa. Angústias sem fim. Pessoas desenganadas pela medicina, os remédios não têm sortido efeito, os antibióticos não conseguem combater as bactérias, os médicos preocupados. E essas pessoas que oram conosco, que clamam, que choram, que lamentam, elas sabem que há um Deus que, se quiser, pode acabar com o sofrimento delas. Pai, por favor, não faça segundo os nossos méritos, porque não os temos. Se o Senhor for dar o que merecemos, nada receberemos do Senhor, absolutamente nada. Mas se o Senhor usar de misericórdia para conosco, de compaixão, o Senhor que é longânimo, o Senhor que perdoa as nossas iniquidades e que sofre com o nosso sofrimento, se o Senhor assim agir, ainda hoje seremos contemplados e abençoados. E há muitas demandas, Pai. Há muitas necessidades, aflições, angústias, expectativas. Socorra essa gente. Pai, prepara os seus anjos poderosos, que carregam as suas virtudes, a unção do Todo-Poderoso, para curar, para libertar, para restaurar famílias inteiras, a vida sentimental, conjugal, familiar, para restaurar a vida financeira. Pai, restaura a vida financeira da Tua obra, da Tua igreja, desta obra, desse ministério que o Senhor criou com tanto carinho. Pai, levanta homens e mulheres de Deus, seus escolhidos, seus filhos, e faz com que tenham um crescimento, assim, extraordinário. Prospera este exército dos sete mil que não se dobram. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas sobre eles, e também os dizimistas. Abra a janela do céu sobre os dizimistas. Multiplica mil vezes mais o que eles entregam na Tua obra, na Tua casa. Prospere essa gente, Pai. Faz coisas grandes, coisas que homens não podem fazer. Consagra esta água e quem beber receba vida, para a glória do Teu nome. abençoa os bispos, as pastoras, suas respectivas esposas, filhos, abençoa os pastores e missionárias. Meu Deus, contempla aqueles que te servem, que te seguem, que esperam no Senhor. Porque a promessa do Senhor é que quem espera no Senhor renovarão suas forças como as da águia. E nós esperamos em Ti. E às vezes nos sentimos fadigados, cansados, e bombardeados, Pai. É preciso mesmo um socorro, uma mão forte. E só o Senhor tem a mão forte. O Senhor é o que tem a chave de Davi. Que fecha, ninguém abre. Que abre, ninguém fechará. Prospera este exército. Multiplica. Dê a esse ministério, pelo menos 300 mil homens e mulheres, honrando mensalmente, empreendendo, investindo, mil reais na tua obra. e eu creio e declaro isso. Consagro esse projeto. Nós teremos 300 mil homens e mulheres de Deus nesse país, investindo nessa obra. Dos sete mil que não se dobram, empreendendo mil reais na tua obra, todos os meses. E o Senhor multiplicará na vida deles. Consagra esta água e quem beber, receba a vida. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bíblia da água abençoada, em nome de Jesus. Graças a Deus. É isso. Deus tem feito coisas maravilhosas, extraordinárias. E eu quero deixar agora com vocês aqui uma palavra interessante. Na verdade, essa palavra é para todos nós, é para mim, é para você, é para quem crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Está em Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Acompanhe conosco. Abra aí, filho, por favor. Hebreus 6 e 9. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Na verdade, muita gente não sabe que essa epístola, essa carta aos hebreus, ela pertence a Paulo. Embora a Bíblia não diz quem foi o escritor, o autor, perdão, mas pelos frutos, até pelos dizeres, a forma característica de Paulo, de levar o Evangelho, a palavra de Deus, sempre carinhosamente, chamando as suas ovelhinhas assim, amados. E ele fala das obras dos crentes, das pessoas que se esforçam para ver a obra de Deus bem e que contribuem com a obra de Deus em todos os sentidos, não só no sentido financeiro, econômico, mas no sentido também da oração, do jejum, da dedicação e da evangelização. Essa carta, ou essa mensagem, esse texto, endereçado aos hebreus, foi para aqueles que se esforçavam para ajudar a obra de Deus e que se santificavam para ver o sucesso da obra de Deus e se doavam por ela. E ainda o fazem. Hoje nós temos muitas pessoas cristãs, evangélicas, crentes, que participam da igreja, no sentido da frequência da igreja, mas não participam no tocante a dízimos, ofertas, fielmente, e nem na evangelização. Acha que isso aí é uma obrigação do obreiro, do pastor, da missionária, do bispo, do apóstolo? Não. Só o fato de você ter conhecido Jesus e o recebido como Senhor e Salvador, isso já é motivo para você sair em campo e falar do amor de Deus e dizer na sua casa e nos lugares de trabalho ou de passeio o que Deus fez na sua vida e o que Deus faz na vida das pessoas que o recebem. Então, você tem que levar o evangelho à palavra de Deus. Você tem que torná-lo conhecido, tem que torná-lo na vida das pessoas, levá-lo de forma que as pessoas o recebam e tenham transformações também, como você teve mudanças de patamar de vida. Então, Paulo escreve agradecendo e dizendo aos que desta maneira se portaram e agiram que Deus não é injusto para se esquecer da obra deles, do trabalho deles, do esforço deles. E Deus não é injusto para deixar passar despercebido o esforço que você faz, o jejum, a oração, as idas, aos cultos, enfim, as buscas Deus observa todo o seu esforço, a sua entrega, a sua jornada, a sua caminhada e Deus certamente vai te recompensar. Deus certamente vai dar o que o seu coração deseja, o que a sua vida precisa, o que você busca, vai realizar sonhos. Deus vai fazer acontecer na sua vida exatamente aquilo que você precisa e ninguém vai impedir isso. Mas você não pode parar. Olha o que diz a seguir. vamos repetir aqui o versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da obra das vossas mãos. A versão aqui diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Essa não é a versão mais fácil de se entender, mais fácil é aquela que diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra que você tem feito ou do esforço que você faz para segui-lo. E do amor que evidenciaste para com o seu nome e pois servistes ainda servos ao santo. Servia a obra, a igreja, com os dízimos, com as ofertas, com os donativos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Quer dizer, não pare de investir na obra, de ajudar a obra, de se lançar na obra de Deus. Aí diz assim, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes ou negligentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa animidade, herdam as promessas. Quer dizer, recebem, você conhece a palavra herdar? vem de herança, de um direito. Quem faz a obra, quem serve a Deus, quem investe na obra, automaticamente entra no direito do herdeiro. Todo mundo que investe, que empreende, que se lança na obra de Deus, Deus coloca ali no testamento dele como herdeiro. E aí sim, você vai receber no devido tempo, no tempo certo de Deus, a sua herança. Existe uma promessa de Deus. E diz assim, para que não vos torneis negligentes ou indolentes, ignorando as coisas de Deus, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longa animidade, herdam as promessas. Você vai herdar a promessa. Existe uma promessa para libertar os seus parentes, os seus entes queridos. Deus vai alcançar o seu filho tirando-o das drogas, da prostituição, da criminalidade, da sua filha. Deus vai alcançar o seu marido libertando-o. Deus vai alcançar a sua esposa, Deus vai alcançar a sua casa. Deus vai te dar vitórias extraordinárias. Ainda que pareçam improváveis, impossíveis e longe do seu alcance, da sua capacidade, de repente você olha os obstáculos, as adversidades, os problemas que assolam a sua vida, sua família, e você, puxa, será que para mim não vai ter jeito? Tem jeito sim. Não tem jeito para o homem, mas para Deus tem. E se você não esmorecer, não desistir, não parar, não deixar de investir, de aplicar, de se lançar, não se cansar de fazer a obra de Deus, porque fazer a obra não é necessariamente botar uma gravata, um uniforme da igreja e ficar em pé ali na parede da igreja, não. Fazer a obra é você falar do amor de Deus, de Cristo, levar o evangelho, falar para o seu funcionário, para o seu empregado, para o seu patrão, para o seu parente, e a Bíblia diz para insistir, quer seja oportuno, quer não. Tem que insistir. Por quê? Porque você está dando aquilo que vai salvar a vida da pessoa. Então, este evangelho, como começa aqui, na introdução da mensagem, você já viu. Vamos lá no versículo 9 para você ver. Diz assim, conta a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos dessa maneira. Então, essas coisas do evangelho são pertencentes à salvação. Não tem salvação fora disso. Só o evangelho pode salvar. E você quer ser salvo? Você quer salvar o seu ente querido? Você quer salvar o seu patrão, o seu empregado, o seu amigo, o seu compadre, o seu colega? Claro! Então, não deixe de falar do amor de Cristo, da palavra de Deus, do poder de Deus, tá bom? Inscreva-se no canal, ligue agora, aliás, tem um pix aí, um número, isso aí não é do Valdemiro Santiago, não. Você tá vendo aí que no cantinho tem um pix? Isso aí é da igreja, da obra de Deus. Faça um pix agora de 20 reais, de 50 reais, de 100, de 200, de 500, de mil, do projeto que você quiser. Faça pra obra de Deus na conta da igreja e ajude a obra de Deus que tá abençoando tanta gente, tá bom? faça seu pix, investe na obra, abençoa a obra do Senhor. Nós vamos estar com vocês aí nas cruzadas pelo Brasil. Dia 29, Brasília, às 10 da manhã, Nilson Nelson. Dia 6, Belém do Pará, na nossa sede ali, ocupando também todo o estacionamento. E dia 19, no Parque do Gaúcho, em Porto Alegre. Inscreva-se, deixe o seu like aí e multiplique esse canal. Vamos multiplicá-lo, vamos atingir um milhão de inscritos aí, tá bom? Amo vocês, um beijo no coração, obrigado por tudo, pelo carinho, pelo apoio. Vamos em frente, vamos ganhar almas, vamos fazer a obra de Deus. Jesus Cristo está voltando, não se esqueça disso. Um beijo.